Olá pessoas do Youtube, sejam bem-vindos ao meu quarto episódio do especial Pokémon DS. No caso é o segundo episódio de Hurtgold, para ser mais específico. E vamos agora enfrentar o quarto componente da Elite Four de Jotô, do Pokémon Hurtgold. O próximo treinador que nós vamos enfrentar, ele é especializado, ou melhor, ela é especializada em Pokémon do tipo Dark. Pokémon do tipo Dark são fracos contra ataques de luta e ataques de inseto. Então o Pedregulho é a pessoa mais adequada para enfrentar eles, porque ele tem um ataque de inseto e ele tem um ataque de luta também. Agora eu tenho que evitar de colocar Pokémon Fantasma e Pokémon Psíquicos na luta, porque eles são vulneráveis a ataques de Dark. Hora de usar Megahorn. Low Kick? Que merda é essa? Como é que ele vai ter ataques de luta? Isso não é justo. Mas ele sofrerá as consequências pegando o Megahorn no traseiro. Super Effective. Elite Four Karen vai usar Abisol. Vamos continuar. Por que não? De novo, Megahorn. Ah não. Esse Detect é uma técnica totalmente inútil, o que só faz eu desperdiçar o meu PP. Um Failed. Morre, desgraçado. Vá para o Inferno. Beleza, o cara. Agora eu vou usar Rondum. É um Pokémon do tipo Dark e do tipo Fogo. Eu posso usar um Pokémon alternativo se eu quiser. Quem eu posso usar? Amfibinose. Eu posso usar Amfibinose se eu quiser. É, pode até continuar com o Pedregulho também. É, porque o Pedregulho tem Earthquake, que é super efetivo contra fogo. Então, por que não? Nasty Plot. É, se aumentou o especial ataque dele em dois níveis, mas não antes de eu matá-lo. Haha. Acho que eu fiz bem e tem um monte de do Pedregulho. Porque um Earthquake com Stave vai ser suficiente para matar esse cara aí. Certeza. Espiritomb. É, Espiritomb. Ele é fantasma e Dark. Ele não tem nenhuma fraqueza. Então eu vou ter que atacar ele forte. Muito forte. Tem que ter um ataque bem forte aqui para acabar com ele de uma vez. E isso... Quem é especialista nisso vai ser o Fidalgo. Eu vou só... Posso soltar um Blast Burn nele se eu quiser. Ou melhor ainda, eu vou usar Eruption. Por que não? Ah não, ele tá usando Pressure. Vamos de Flamethrower. Vamos variar. Flamethrower. Pra quem não sabe, Pressure é uma habilidade do Pokémon oponente. Que faz com que toda vez que eu usar uma das minhas habilidades, em vez de consumir um PP, consuma dois PPs. Então por isso que eu não tô usando Eruption e Blast Burn. Se eu usar agora, vai gastar dois em vez de um. Eu quero evitar esse tipo de coisa. Porque eu quero economizar essas duas super técnicas por um momento apropriado. Não quero gastar agora. Critical Hit. Morreu. Fidalgo alcançou o level 65. Beleza. Ron... Ron... Roncrow. Que Pokémon é esse? Vamos lá. Vamos continuar. Ah, é a evolução do Mookrow. Ele é um Pokémon do tipo Voador e Dark. Eu podia usar o Amphibnose se eu quisesse. Mas vamos continuar a confinar algo mesmo. O quê? Thunder Wave? Impossible. Ah, mas já que você me deu um incentivo, eu vou usar agora Full Restore. Só pra você aprender a não ser insolente comigo. Porque, geralmente, sempre que o inimigo solta alguma espécie de ataque que causa apenas esse ataque negativo, geralmente eu tenho a tendência de curar imediatamente. Porque é equivalente a anular os esforços do inimigo, na minha opinião. Droga, ele soltou um ataque muito forte. Eu posso acabar morrendo aqui. Mas não por muito tempo. Muito bem. Quem será o próximo? Umbreon. Hum. Acho melhor mudar, porque meu infidáculo tá um pouco fraco. Vai lá, Amphibnose. Eu vou tentar fazer um combozinho legal aqui. Você deve saber que eu tenho o Dynamic Punch, que é um ataque de luta extremamente poderoso. O problema, o problema é o seguinte. Dynamic Punch tem 50% de chance de acertar. E é por isso que eu tenho o Mind Reader, que é um ataque que, se eu usar antecipadamente, fará com que o meu próximo ataque tenha 100% de acurácia. Ou seja, se eu usar Mind Reader, o meu ataque seguinte sempre vai acertar. O problema é que ele usou Confuse Raimi, que é um outro modificador das minhas chances de atacar. Mas vamos lá, tenha fé. Tenha fé que isso vai dar certo. Dynamic Punch! Não! Droga. Não usou Curse? Isso não é bom. Ah é, então vamos atacar um pouco mais, de maneira mais digna. Dynamic Punch de novo. Droga, não estou conseguindo atacar ele. Isso não vai dar certo. E se ele ficar usando Curse toda hora, eu vou estar ferrado. Vai lá, Dynamic Punch! Por favor, ataca agora! Não está dando certo, droga. Ah, eu estou preocupado. Se ele ficar usando Curse de muitas vezes, ele vai ficar com um ataque muito alto e vai matar qualquer Pokémon que soltar, que ele atacar. Vai lá, Amphibonosis! Agora dá certo! Amis! Ai, 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 eu estou ferrado. Vamos lá, agora dá certo. Não deu certo de novo. Meu Dynamic Punch sempre erra. É uma maldição isso. Vai, 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 vai! É, consegui finalmente! Aleluia! Ele não vai sobreviver a isso. Ah não, ele usou... A defesa dele aumentou, esse é o problema. Esse é o problema! A defesa dele aumentou. Eu permiti que ele aumentasse a defesa dele demais. Isso não é bom. Então eu vou ter que apelar para o Surf aqui, porque Surf é um ataque especial. O problema é se o treinador dele começar a usar ataques de cura. Que droga! Ele tem muitas medidas protetivas contra ele. Vamos olhar a favor dele. Que droga! Ele não tem um ataque normal. Ele só ficou usando Curse e Confuse o Rei. Até agora ele não usou nenhum ataque físico propriamente dito. Vai, Waterfall. Ah! Isso não é bom. É, morri. Eu vou ter que soltar um ataque muito forte agora para ver se eu consigo matar ele de uma vez. Quem é que vai ser a pessoa capaz de matar ele de uma vez? Fidalgo. É. Eu tenho que abusar de algum ataque que tenha especial ataque. Porque a defesa dele está muito alta já. Isso não vai dar certo. Vai lá! Flame Pro! Ele se concentrou demais na defesa dele. O quê? Não é possível. Não é possível. Ele não morreu com o meu Flame Pro! Eu tô ferrado. Vou acabar morrendo aqui. É sério. Isso não vai dar certo. O que é que eu faço agora? O que é que eu faço? Hum... Eu vou maltinho. Não vai dar certo isso aqui, não. Ceifador também não posso botar. Ele é fraco contra... Ataque de Dark. O Pedregulho só tem ataques físicos. Ah, eu tô ferrado. Vai, Rufada. Vamos torcer que eu consiga paralisar ele usando o meu de Charge. Vamos lá. Eu sabia que ele ia usar item curativo agora. Nossa, esse umbrão tá me dando trabalho. Cara desgraçado. Yeah, critical. Yeah! O quê? Maldito. Ele tem uma técnica maligna que sincroniza os status que eu causo nele. Mas não por muito tempo. Adeus. Ah, por favor, morre. Ah, aleluia. Eu consegui, não é possível. Essa louça demorou muito mais do que eu pensava. Essa putinha aí da cara, hein. Me deu problemas aqui. Me deu dor de cabeça. E agora eu estou prestes a enfrentar o campeão. Que vai ser o meu maior desafio até agora. De certa forma, ele pode até ser um pouco mais difícil do que o Red. E também eu tenho que ver quanto de tempo eu tenho restando do meu vídeo. Eu tenho que curar meus pokémons. Então, galera, pera aí que eu já volto. Eu vou ver quanto tempo me resta de vídeo. E vou aproveitar e curar meus pokémons off-screen. Então, aguardem aí que eu já volto. Bem, pessoal. Estou de volta. Curei os meus pokémons. E cheguei à conclusão que o melhor pokémon que eu posso colocar na frente do grupo é o Almofada. Porque ele é um pokémon elétrico e que pode paralisar os meus oponentes. Isso vai ser muito útil contra os pokémons do Lance. A maioria deles são pokémons do dragão. Eu estou ferrado. Eu tenho quase certeza que eu vou morrer aqui. Porque os pokémons dele são muito fortes. Caramba, eu não sei. Vocês devem saber. Pokémons do dragão são fortes por natureza. Eles têm os estados altos. Salamence. Começando mal. Salamence é do tipo dragão e voador, eu acho. Salamence é do tipo dragão e voador. Então, eu terei que apelar para a Hyper Potion. Mais um ataquezinho daquele dragão ao lado dele, eu morro. Então, eu quero pelo menos que ele ganhe paralisia por conta do Static, que é a minha habilidade. Ou seja, quando ele tem contato comigo, ele tem uma chance de... Ah, maldito. Pokémon. O que eu coloco aqui para ir contra ele? Fidalgo não. Eu tenho certeza que o Garchomp tem algum ataque de terra. Então, eu não posso soltar o Fidalgo. Esse é o problema. A almofada é totalmente inútil contra o Garchomp. Porque o Garchomp, como ele é do tipo terra, ele vai ser imune aos meus ataques de eletricidade. Esse é o problema. Então, eu terei que soltar o Pedregulho. É o jeito. Então, o Fibnose, que ele é do tipo água, talvez eu tenha alguma chance de encontrar o Garchomp. Assim, espero. Alt Rage. Esse ataquezinho é nojento. Quando ele solta o Alt Rage, quando o oponente solta o Alt Rage, é o seguinte. Ele solta um ataque extremamente forte por dois ou três turnos. E no segundo ou no terceiro turno, ele fica confuso. Então, eu vou ter que resistir esse ataque por enquanto. Vou ter que ficar me curando. E esperar que ele fique confuso e fique mais vulnerável aos meus ataques. É a minha única chance. Eu tenho que resistir bravamente aqui. Ele torcei que eu não tenha nenhum Critical Hit. Ainda tem isso. É um ataque muito semelhante a Petal Dance. Que é um ataque de grama que tem efeitos semelhantes. Que é um ataque super forte. Que ataca consecutivamente por dois ou três turnos. Em seguida, o usuário fica confuso. Não. Vai ficar confuso logo, desgraçado. Parece que esse jogo está conspirando contra mim. Ah, agora finalmente ficou confuso. É isso aí. E vamos torcer que ele perca algum turno por conta dessa confusão. Nem sempre é o caso, mas vamos torcer. A esperança é a última que morre. E se isso não acontecer, eu estou ferrado. É isso aí. E se isso não acontecer, eu vou me matar. Eu vou te dar. 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 ele pedregulho e fidalgo fora fora não posso usar não posso nem pedregulho nem fidalgo nem almofada porque eles são fracos contra o earthquake minha única esperança é ceifado eu vou usar a que pus que tem chance de dar frente nele a outra vez de novo e matou em um hit só você tá aqui desgraçado vai lá o mal chine a lice e pelo menos eu posso ganhar um pouco de hp a cada turno enquanto to aguentando essa os ataques super mega poderoso que ele tá me soltando talvez ele até possa ele vai mudar talvez ele até troca de pokémon por conta disso o que vocês viram que ele não tem nenhuma nenhum pudor em trocar de pokémon eu vou ter que ficar aqui só na resistência na resistência ai 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 pelo menos a leite se está tirando o hp dele de pouquinho em pouquinho de grão em grão a galinha chupar novamente vamos usar um recuperador e torcer que ele perca algum turno que merda ele tem que perder algum turno caso contrário estou ferrado eu nunca vi um pokémon que fica confuso e nunca perde um turno por causa da confusão esse é o problema ó ele ficou ele nunca perde um turno dele por causa da confusão essa máquina está me roubando apesar de eu estar com o hp relativamente cheio eu não vou arriscar eu vou usar full restore porque se ele usar ultra rage me mata eu não arriscarei eu vou esperar que ele morra lentamente mas ele morra então que ele perca um turno ah finalmente perdeu um turno aleluia agora é a minha deixa de usar um psitk nele isso se o treinador dele não usar algum item de cura né mas esse gachomp é uma força muito poderosa eu tenho que matar ele rapidamente não ele usou full restore e essa batalha vai ser long eu acho que não vai se atrever a usar um outro de um outro item de cura no mesmo pokémon ele tem seu senso de honra sem espera psitk olha ele não ele não atacou primeiro do que eu que estranho isso né ah não pedregulho eu não sou besta eu vou trocar de volta para o ovomaltine isso não vai dar certo pedregulho se ele receber um earthquake que seja ele vai morrer tá melhor eu insistir que o ovomaltine fique lutando não ó eu sabia ele tinha trocado para o para o pedregulho só para usar um earthquake nele ele não é besta só que o ovomaltine tem resistência a earthquake ele vai morrer ah não não devia ter usado psitk devia ter usado cura vou acabar morrendo se isso ai não morri bateu desgraçado é quem será meu próximo lutador meu próximo oponente o charizard droga foi de nós morreu então vai ter que ser almofado porque charizard é pokémon voador ele é de fogo e voador então ele vai ser vulnerável a pokémon a ataques elétricos pelo menos isso e se ele não me matar antes com algum ataque surpresa e não os ataques deles são bem tradicionais né flame trova como é tipo de um pokémon de fogo o charizard o o critical hit aleluia pela primeira vez estou tendo sorte nesse duelo mortal aqui o o dragonite e vamos continuar dragonite é peso pesado aqui E eu vou usar um... Eu vou me curar, isso sim. Eu sei que o Dragonite vai usar algum ataque muito forte em mim. Então eu vou torcer que ele solte alguma técnica de contato. Assim ele se paralisa só tocando em mim. Dracometeor. Isso não vai dar certo. Talvez isso me mate. Não me matou. Mas Dracometeor é um ataque que reduz o especial ataque do utilizador drasticamente. Então eu posso considerar que os próximos ataques dele vai ser ataques físicos. Ele não vai ser besta de usar agora ataque especial. Então eu suponho que os ataques que ele vai usar agora são ataques de contato. Que podem causar paralisia se ele me atacar. Então vamos torcer para o melhor. Idiota. Dracometeor agora não vai tirar tanto assim de mim. Cada vez que ele usa Dracometeor, o ataque dele fica menos efetivo. O especial ataque dele. Vai lá. Me dá um ataque de contato aí, camarada. Safe guard. Ah, não. Agora ele está invulnerável a ataques de eletricidade. Vou ter que ir para a ofensiva agora. Vai lá. Power Gen. Power Gen é um ataque de pedra. Então eu suponho que ele vai ter fraqueza contra isso. Sabia. Ele só tem esses ataques. Ele não tem nenhum outro ataque mais forte, não. Vai lá. Power Gen. É, deu miss. Que legal. Agora você vai ver. Meu próximo ataque será mortal. Ah, não. Ele usou algum ataque. Citrus Berry, droga. Ele só sabe usar Dracometeor. Ele não tem nenhum outro ataque. O que é bom para mim. Porque esse ataque aí não está sendo tão bom assim, não. Nossa. Como isso foi possível? Isso não vai ficar assim. Eu teria que apelar aqui um pouquinho. Talvez ele tenha ataque de fogo. Esse é o problema. Eu estou com medo dele ter ataque de fogo e me matar logo de primeira. Mas vamos torcer que não. Não é incomum que o Pokémon Dragão tenha um ataque de fogo. Eu sabia que ele tinha ataque de fogo. Por isso que ele ficou guardando isso. Só que não por muito tempo. Vai, Lit Seed. Ele reduziu o especial ataque dele drasticamente. Talvez isso não me mate. Talvez isso não me mate, eu quis dizer. E também ele não vai ganhar Stab por esse ataque. O que? Por que está dando criticar toda hora? Impossível. Vai, Pedregulho. Vou ter que apelar. Max, revive. Uma almofada. Safe guard. Não, pode fazer isso à vontade. Você só perdeu seu turno. Fire Blast deu miss, idiota. Eu acho que ele não tem nenhum ataque super efetivo contra o Pedregulho. Então eu vou começar a usar Revive nos meus Pokémons. Se der outro critical, eu jogo meu controle na parede. Ah, não deu. Fire Blast não é um ataque efetivo contra mim. Então eu posso reviver todo mundo à vontade. Fire Blast vai acabar em algum dia, porque Fire Blast não é uma técnica que tem muitos usos. Fire Blast não é uma técnica que tem muitos usos. Fire Blast não é uma técnica que tem muitos usos. Eu vou acabar com eles, sim. Hyper Beam! Nossa! Também não teve muito efeito contra mim. Contra a minha pessoa. Pronto, meu time está totalmente recuperado. Agora eu tenho mais chance de vencer essa batalha. Vamos ver um ataquezinho legal pra vocês. Stoney Edge, ele vai morrer com isso aqui. Tenho certeza. Stoney Edge é um ataque super efetivo contra pokémons voadores. Então não tem como ele sobreviver a isso aí. Fala sério. Saber que ele ia morrer. Morreu bem morrido. Guiarados. Será sofrer as consequências. Guiarados é um pokémon de água e voador. Então ele vai receber dando o quádruplo de ataques de eletricidade. Com o Thunderboltzinho básico ele vai morrer. Lindamente. Morra. Thunderbolt. Ele usou um ataque de buff. Speed e ataque. Isso não é bom. Por favor morre, morre. Ae, eu sabia que ele ia morrer. Não tem como ele sobreviver a um ataque que dá dano quádruplo pra ele. Salamence de novo. Ah, Salamence, agora você vai ver a minha fúria. Será se arrepender por ter fugido de mim anteriormente? Morra. Discharge. Como ele tá paralisado, então até a defesa... Ou melhor, até a velocidade dele foi reduzida, certamente. Então ele vai morrer agora. Com Power Jam. Até que eu tô indo bem. Foi só no comecinho que eu tava recebendo uma surra imensa por causa do Garchomp dele. Mas depois que eu matei o Garchomp, tudo ficou melhor. Vocês puderam ver. Altária. É dragão e voador. Vai lá, Pedregulho. Usa um Stone Edge pra acabar com ela de uma vez por todas. Stone Edge, pra quem não sabe, é um ataque de pedra. Que tem 100 de ataque. Mais o Stab do Pedregulho dá 150. Mas considerando o ataque alto do Pedregulho, vai ser um ataque considerável se der hit. O problema é que o Stone Edge parece que só tem 90% de chance de acertar. Tem uma chancezinha de dar errado. Ainda mais com o Double Team. Pra dificultar as coisas. Aí. Isso aí, ele vai morrer. Critical Hit. Ah, não tem como ele sobreviver a isso. Ah, eu consegui. Yeah. Essa foi uma batalha tensa, mas eu consegui. Ganhei 30 mil dólares de prêmio. É isso aí, galera. Eu zerei Hurt Gold. Pokémon Hurt Gold. Só que ainda falta um desafio que eu ainda vou mostrar pra vocês. Que vai ser o duelo contra o Red. Para quem não sabe, o Red seria o personagem do jogo que seria análogo ao Ash do anime Pokémon. Eu digo análogo, porque quando o anime Pokémon primeiro foi lançado, a série Pokémon ainda estava na geração 1. Onde o protagonista do jogo era o Red. Então, eles fizeram um Ash baseado no Red. Só que nos jogos, a cada geração, o protagonista muda. Só que no anime eles não tiveram a coragem de mudar o protagonista. O Ash permaneceu desde a primeira temporada até os dias de hoje. Então, o Ash é o protagonista eterno do anime. Ao passo que nos jogos, o protagonista é mais dinâmico. Então, ele é meio que considerado uma lenda. Um personagem lendário. Porque ele foi o primeiro protagonista. Assim como ele é a representação gamística do Ash. Digamos assim. Então, pra gente enfrentar o Red, a gente tem que ir na Silver Mountain. Uma coisa assim. Mount Silver. Que é o último Dungeon que a gente tem acesso nesse jogo. Depois que a gente pega as 16 Insígnias. Pra gente alcançar o Red, a gente precisa ter o HM Rock Climb. É por isso que o meu... O meu Fidalgo, que é o meu Tiploso. Ele tem o Sonic Climb aprendido. Porque realmente é necessário que alguns dos meus Pokémon tenham o Sonic Climb. Pra eu poder alcançar o Red. Porque o Dungeon lá requer que eu tenha essa habilidade. Mas vocês verão... Eu não vou mostrar pra vocês como é que eu vou chegar até o Ash. Quando eu voltar... Quando eu vou cortar o vídeo. E quando eu voltar, eu já estarei de frente pro Ash. Pra vocês verem a Batalha do Século. E aí está o zeramento... Melhor, uma parte do zeramento. Mostrando os Pokémons que venceram... Bravamente os meus adversários. Aí estão os meus Pokémons. Meus queridos Pokémons. Claro que eu vou aproveitar toda a experiência que eu ganhei nessa batalha aqui. Pra enfrentar o Red. Porque o Red tem os Pokémons dele tem um level muito alto. Acho que é lá pro level 80 os Pokémons dele. Que pode ser um pouco complicado pra mim. Mas eu vou tentar fazer o máximo possível. É isso aí pessoal. Eu vou cortar o vídeo e... Eu volto quando eu já estiver adiante do Red. Então aguardem aí que eu já volto. E aí pessoal. Eu fui ver quanto tempo eu ainda tenho de vídeo. Realmente eu já ultrapassei os meus 30 minutos básicos de vídeo. Então eu acho que eu vou deixar o duelo contra o Red. Para um terceiro episódio. Excepcionalmente Pokémon HeartGold vai ter um terceiro episódio. Vai ser um pouco curto. Mas eu vou fazer pra mostrar pra vocês o duelo contra o Red. Então aguardem até lá que haverá um terceiro episódio. Aqui falou for suas lãs. E até a próxima.